Ei, diz pro pai, eu vou embora, morar no Uruguai Oh Mary, oh Mary Ei, diz pro pai, eu vou embora, morar no Uruguai Tranquilo, tranquilo, louco Oh Mary, tranquilito, que passa, não passa nada Oh Mary Nunca mais Mary, disse E vai voltar pra essa cidade careta Ela disse que anda cansada dessas falsas Mary Oh Mary, oh Mary Nunca mais vou te vestir com color Oh Mary Oh Mary É flaquito, que passa loco? Nada Por favor, poderia me trazar o acelerador? Como? Esquero, moja Não dá pra essa tamba Alva 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.